Melan, 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 melancia Melan, melancia, gigantosa traz a bacia Olha que coisa louca, derrete dentro da boca Desce uma melancia, pra melanciar meu dia Mas não vá se assustar, mil sementes vai encontrar O verde é bem fortão, e o vermelho o coração Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Casca é dura e dentro é macia Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Melan, 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 melancia Gigantosa traz a bacia Olha que coisa louca, derrete dentro da boca Desce uma melancia, pra melanciar meu dia Mas não vá se assustar, mil sementes vai encontrar O verde é bem fortão, e o vermelho o coração Ah, 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 ah Não, pior que tem, joga lá no Google Melancia amarela, joga lá no Google Melan, 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 melancia Café é duro e dentro é macia Melan, melan, melancia Melan, melan, melancia Melan, melan, melancia Eu vou ver se eu, que é um red ou um sábado, mas eu vou ver se eu.